É que ela tá escaradamente, rodando a cidade, tá vivando e vai de frente Só freende as tatuagens, totalmente independente Tá contando, tá ocultado, tá passando na sua frente A mais gostosa é de São Paulo Ela fez um investimento, combinou os bens Ela dá seu tempo pra se maquiar Ela já fez direito, vai no banco esquerdo Toca da ave, põe pra ser Vitoriosa, fez até o ex se perder E as invejosas, já começa a se morder Vitoriosa, fez até o ex se perder E as invejosas, já começa a se morrer